Bom dia, professor Paulo, tudo bem? Bom dia, Ana, tudo bem? A primeira dica de hoje de trazer aqui pelo professor Paulo Roberto Fagundes é do concurso dos Correios. A gente já tem falado aqui sobre esse concurso. Novos editais devem ser publicados ainda esta semana, hein? Se prepare. Na realidade, saíram alguns extratos de edital dos Correios. Extratos de edital? É, extrato de edital. Isso, na realidade, uma especial autorização prévia para a realização do concurso. Só que esses extratos foram anulados. Houve alguma necessidade de correção, nada a ver com a anulação do concurso em si. Alguma correção que teria que ser feita em relação ao concurso. Então, eles anularam os extratos e já prometeram, se comprometeram que até o final da semana vai sair a nova autorização para o concurso dos Correios. Esses extratos tinham sido para todas as áreas do Brasil, basicamente aquilo que informamos, contemplando principalmente vagas para carteiro, com todas aquelas informações que já tínhamos dado previamente. E até sexta-feira, novamente, será divulgado para o Brasil todo o concurso do Correio, principalmente para carteiro. E o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, já foi autorizado a realização de concurso para as instituições federais de ensino superior. É, continua uma certa prioridade que realmente o governo federal tem dado a concurso na área de educação. Além de outros que já tinham sido autorizados e realizados, estão em fase de nomeação, temos agora uma nova autorização. Na realidade, está dividido. Das mais de 500 vagas, metade são para professores de instituição de ensino superior e outra metade para o corpo técnico administrativo. Cada instituição de ensino superior fica encarregada do seu próprio concurso. Elas terão seis meses depois de distribuídas as vagas por instituição para realizar o concurso. E agora, até a gente falou na semana passada sobre esse concurso do Magistério do Maranhão. O Magistério do Maranhão já saiu edital para o concurso e contratação de professores pela Secretaria Estadual de Educação do nosso vizinho de estado aqui no Maranhão. É, como disse a Nádia, está havendo um interesse muito grande em função até dessa sequência de concurso da área de magistério. Ceará, Maranhão e agora o próximo da sequência será o Piauí. Então, o Maranhão são mais de 5 mil vagas, boa parte dela para nível médio, temos também o nível fundamental. Será um concurso realizado pela Carlos Chagas, concursos FCC com o BR. É só dar uma olhada lá na página da Carlos Chagas. Esse edital está pronto, já foi divulgado, inscrição aberta. As provas devem ser lá em mais ou menos em dezembro. O Ministério do Desenvolvimento Social já estão abertas as inscrições para o preenchimento do cargo de agente administrativo. Vagas para Brasília? É, na realidade é um ministério, da semana passada falamos aqui em outros dois ministérios, que abriram vagas também. Desenvolvimento Social terão 70 vagas, todas elas para agente administrativo, nível médio. Esse concurso ficará a cargo da CESP-UNB. Lá o site cesp.unbbr. Então, lá vocês terão maiores informações, as inscrições já estão abertas. Olha, vamos já já falar sobre o concurso da Polícia Militar, novidade sobre esse concurso. Antes, vamos ver aí mais uma dica. A Defensoria Pública do Piauí prorrogou as inscrições para o concurso de defensor público. Vanta quando agora, professor? É, boa notícia para os bachareis em Direito, um concurso cuja inicial é de 14 mil reais. Muito bom. E aí, ele foi prorrogado agora, era para ter expirado para as validades, mas prorrogaram agora para o dia 3 do mês subsequente, dia 3 de novembro. Então, fica a cargo também da CESP-UNB, um concurso de alto nível, que são da organizadora e do cargo. Então, aqueles interessados têm mais esse tempinho para inscrição até o dia 3 de novembro. Sendo que, provavelmente, as provas também terão aí um certo adiamento, que também dá um pouco mais de tempo para estudar. Dá tempo para estudar. Agora, vamos falar então sobre o concurso da Polícia Militar. Vamos mostrar a notícia que é destaque no cidadeverde.com. O coronel Francisco Prado, que é o comandante-geral da Polícia Militar, daqui a pouco vai anunciar o edital, vai lançar o edital do concurso para a Polícia Militar. São 500 vagas, professor, com salário inicial de 1.200 reais. Esse salário vai progredindo depois do curso de formação de soldado e é para pessoas entre 18 e 30 anos de idade. Mais detalhes, você vai ver aí no cidadeverde.com, é que durante a nossa programação. E é uma boa notícia, porque estava muita gente esperando por esse concurso da PM já desde o começo do ano. Isso. Ele foi adiado por conta da correção na lei dos militares. Isso foi corrigido, foi autorizado a realização do concurso. O que estava faltando realmente, essa parte final, é a divulgação do edital. Em função da divulgação do edital, ficará a cargo da Nucep, posteriormente daremos maiores informações. Olha, o domingo agora tem o concurso de agentes de saúde da Fundação Municipal de Saúde, né, professor? E tem uma pergunta aqui, a Sandra, se a prova acontece no horário aqui de Terezinha ou no horário de Brasília? Olha, na realidade, Sandra, o edital, quando foi divulgado, ele estabeleceu o horário para cada localidade. Então, o que vocês têm que ficar atentos é que as regras do edital. Então, nas regras do edital, quando ele coloca lá o horário de Brasília, claro, aí que seria o horário de verão. Se não colocou o horário de Brasília, ou seja, se o concurso é local, como nesse caso desse concurso aí, não tem problema. Esse era o horário nosso aqui. A única possibilidade de confusão é quando o concurso é a nível nacional. Concurso a nível nacional, os candidatos devem estar atentos ao horário de Brasília. Agora, os nossos aqui, municipais, estaduais, não há nenhum problema, continua o mesmo horário. Então, para a gente encerrar aqui, Andréa, do São Pedro, quais são as disciplinas específicas para quem estuda para tribunais? Olha, tribunais, se vai fazer para a Justiça Federal, por exemplo, estou colocando em todas as áreas, de maneira geral, civil, processo civil. Se vai fazer, por exemplo, para TRT, do trabalho, direito de trabalho, processo de trabalho. Se vai fazer para o TRE, o direito eleitoral é disciplina específica. As demais são comuns, como português, administrativo, constitucional. Essas, dependendo do tribunal, estou colocando para as áreas em geral, são as mais específicas. Só para a gente encerrar, a Maria do Socorro, feitosa lá de Timon, quando vão ser chamados a aprovar o concurso da Prefeitura Municipal de Autos? Se o senhor tem essa informação. Olha, essa informação fica difícil, porque fica a cargo da própria Prefeitura. Ela tem a autonomia completa para isso. Na realidade, eles têm que chamar. Os interessados devem ficar atentos, devem procurar, junto à Secretaria de Administração lá de Autos mesmo. Mas, na realidade, eles têm autonomia para a nomeação, no momento que acharem conveniente e que tiverem as condições necessárias para a nomeação. Os coelhinhos estão me informando que o nosso tempo acabou. Tem um monte de coelhinho aqui no estúdio. Olha, 32321500, o telefone do curso Paulo Roberto Fagundes, para você ter mais informações sobre os horários das turmas para estudar, se preparar para essa infinidade de concursos, que aparece em todas as quartas, a gente mostrando aqui no Notícia. E tem também o cprconcursos.com.br. E o vídeo que você pode, se você perdeu aqui alguma dica, pode acessar o cidadeverde.com e rever as dicas do professor Paulo Roberto, que volta na próxima quarta. Combinado? Combinado. Bom dia, professor. Muito obrigada.